E o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná abriu vagas para guarda-vidas que irão atuar no litoral paranaense e também aqui na costa noroeste do estado. Converso agora com o Tenente Camei do 9º Subgrupamento de Bombeiro Independente aqui da região noroeste. Tenente, conta pra gente como é que vai funcionar esse processo seletivo. Então, aqui no 9º SGBI a gente vai abrir 30 vagas para os candidatos civis, estarem realizando provas práticas de salvamento, então mais na parte de natação e um do átomo que a gente vai estar realizando. E se aptos, eles vão estar participando do curso de capacitação de guarda-vidas civis. Nesse curso ele conta mais de 80 horas teórico-práticas de atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático, dentre outras disciplinas. E depois eles vão atuar no estágio operacional, que é durante a Operação Verão. Então, a nossa Operação Verão inicia ali na segunda ou terceira semana de dezembro e finaliza ali depois a quarta-feira de cinza do ano de 2023. Então, durante todo esse período eles vão estar atuando no estágio, participando com a gente aos finais de semana e nos feriados. E depois, se aptos durante toda essa parte do estágio operacional, eles vão estar certificados por nós como guarda-vidas civis formados. Qualquer pessoa pode participar desse processo seletivo? São pessoas que têm o ensino médio completo até 40 anos e depois de toda a parte de documentação que tem no nosso edital ali no site do Corpo de Bombeiros mesmo, verificando toda essa parte de documentação, eles vão passar por esses testes e se aptos nesses testes, aí sim eles vão estar entrando no nosso curso. Há já uma previsão de quando eles estarão atuando aqui na costa do extremo noroeste? A partir do dia 16 de dezembro, a gente imagina que nessa data aproximada, eles já vão estar participando da nossa operação como estágio, mas esse estágio já seria já nas prainhas de Porto Rico, Porto São José e no Porto Maringá. Então, a gente vai abrir ali um número X de vagas para a participação desses guarda-vidas civis e esses alunos vão estar participando obrigatoriamente como fase de estágio, mas já terão também outros alunos, outros guarda-vidas já formados nos anos anteriores que vão estar participando também. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas suas informações. E é isso então. Aqui, como eu disse, na costa do extremo noroeste, aqui em Porto Rico, serão 30 vagas abertas. Então, você que de repente tenha aí um interesse em estar atuando como guarda-vidas aqui na região, 30 oportunidades, acesse o site dos bombeiros do estado do Paraná e tenha mais informações. Eu volto com você ao estúdio.